Violado aqui, não procede. A Polícia Civil indiciou a dentista Camila Grupo, que atuava em uma clínica na região central da capital. Ela é suspeita de causar infecções graves em dezenas de pacientes, depois de procedimentos estéticos. Quem tem os detalhes é a Nesh. Nesh, agora eu volto com você, vamos falar de um crime agora, né? E ela vai responder por quais aí situações, segundo a Polícia Civil. Atualiza pra gente. Então, Carol, segundo a Polícia Civil, ela vai responder por lesão corporal grave, lesão corporal leve e também uso de documentos falsos. Ainda segundo a própria polícia, durante as investigações, foram identificadas 12 vítimas que tiveram lesões leves e 3 vítimas que tiveram lesões graves. Então, a partir de agora, ela foi indiciada, mas não será presa porque a Polícia Civil não pediu a prisão da mulher, da dentista. Em nota, né? A defesa da Camila Grupo, ela conversou também com a imprensa, mandou ali uma nota falando a posição dela através do advogado. E eles indicaram o seguinte, que ela vai ser indiciada, que ela, como indiciada, vai se resguardar ao direito de se manifestar somente no momento processual adequado e que também está à disposição da Justiça, colaborando com o que for necessário. A Camila Grupo, ela é dentista, mas segundo as investigações, não tinha especialidade de estética aí para fazer principalmente a lipo de papada, que foi o que aconteceu ali onde teve um surto de uma micobactéria e algumas pacientes, então, buscaram aí tanto a polícia quanto também a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a partir de agora, Carol, indiciada por lesão corporal grave, leve e também uso de documentação falso. A gente continua acompanhando, tá? Obrigada, Nesh.